Super Fantástico Amigo Seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantasticamente as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No balão mágico Por isso estou aqui Super Fantástico